Fala aí galera do Dragão Goiano, nesta segunda-feira o nosso Atlético se reapresentou visando a sequência do Campeonato Brasileiro da Série A Após um empate com sabor de derrota, vamos colocar assim, para o Santos no último sábado no Estádio Olímpico Dragão saiu na frente, fez 1x0 com o gol do Andrigo, que inclusive foi o primeiro dele com a camisa rubro-negra Mas no segundo tempo com o jogador a menos, já que o Jorginho recebeu dois cartões amarelos e foi consequentemente expulso Deixou o Dragão com o jogador a menos e aí o Atlético não conseguiu segurar a pressão do time misto do Santos E acabou sofrendo o gol de empate, que veio através do volante Thiago Maia, que até já passou pela seleção brasileira Resultado ruim, o Atlético continua lá embaixo na tabela de classificação, mas terá a oportunidade de buscar uma vitória na próxima rodada Jogo no sábado, 4 da tarde no Estádio Olímpico contra o Vitória, que pelo menos muita gente espera que brigue também na parte de baixo da tabela nesta temporada 2017 Na representação que aconteceu no CT do Setor Urias Magalhães, uma atividade regenerativa, apenas para recuperação do elenco Já visando os trabalhos que serão realizados ao longo desta semana A notícia que mais chamou a atenção no Atlético nesta segunda-feira fica por conta do atacante Everaldo Recentemente, aqui no Dragão Goiano, você viu a informação de que um time da Coreia teria interesse na contratação do jogador E que teria oferecido 150 mil dólares ao diretor de futebol Watson Batista Para que ele pudesse facilitar a ida do Everaldo para o futebol asiático Lembrando que ele está emprestado ao Atlético até o final desta temporada E ele pertence ao novo horizontino do interior paulista Para o Everaldo deixar o Atlético, o time teria que pagar uma multa de aproximadamente 1 milhão de reais Para que esse contrato seja rompido e ele deixe o dragão E aí, o Everaldo vem fazendo boas partidas pela equipe rubro-negra Apesar de, nos dois últimos jogos, no Estádio Olímpico, ter perdido cobranças de pênalti Vinha se destacando nesse quesito, mas chutou para fora contra o Atlético Paranaense Inclusive uma cobrança que poderia ter mudado toda a história do jogo Dado um pontinho ao Atlético ou quem sabe lá no final Mais três pontos e contra o Santos no último sábado perdeu de novo O Vanderlei defendeu, a bola tocou na trave e no rebote o Andrigo fez o gol Então é um jogador que vinha se destacando muito por conta desses gols feitos em cobranças de pênalti Mas que nos últimos dois jogos em casa acabou desperdiçando oportunidades assim A informação é de que mais três times do futebol asiático teriam feito propostas ao Everaldo Um deles, da China, estaria disposto a pagar a multa de 1 milhão de reais ao Atlético Para poder contar com o jogador ainda neste ano de 2017 Então o Adson Batista aguarda esta situação Ele disse que se não for pelo pagamento da multa Ele não irá liberar o Everaldo na sequência da competição Já que ele acredita ser um jogador muito importante neste atual elenco do Atlético Eu particularmente penso que não Vejo do mesmo nível do João Pedro Que é jogador das categorias de base do Atlético Do próprio Júnior Viçosa Que não vem recebendo tantas oportunidades Mas o Adson Batista vê desta forma Outra questão Dois jogadores já estão em Goiânia Para poder ajudar o Atlético na sequência da competição O Jefferson Nen, atacante Que veio do Náutico por empréstimo até o final do ano Tem 21 anos de idade E também o Niltinho Atacante de 23 anos Estava na Chapecoense Pertence ao São Caetano Não vinha jogando por lá Era reserva do Ross Aquele mesmo, mesmo atacante do Goiás E aí o Niltinho chega Para poder ajudar também o Dragão na sequência da competição São jogadores de muita velocidade Que atuam pelos lados do campo Jogadores que não marcam tantos gols assim Mas aparecem bastante para ajudar ali no sistema defensivo Marcando um lateral ou um ponta da equipe adversária E que também conseguem contribuir com muitas assistências Para fechar aqui a nossa participação neste resumo do dia Desta segunda-feira Uma situação que chamou muita atenção Foi com relação ao Andrezinho Jogador que estava meio que encostado no Vasco Deverá ser anunciado pelo Goiás nas próximas horas E aí a gente fica pensando Jogador com longo histórico na Série A do Campeonato Brasileiro Que a gente sabe que dá conta também De jogar assim uma bola em alto nível Será que não seria um bom reforço para o Atlético? O Goiás na segunda divisão está dando conta O Atlético parece nem ter visto essa possibilidade Nem tentado Então é aguardar para ver Com relação aos nossos reforços O Jefferson nem E também o próprio Niltinho Outra situação O elenco atleticano treina novamente amanhã Visando este jogo contra a equipe do Vitória A expectativa fica por conta Dos dois novos contratados serem regularizados Para poderem já reforçar o Atlético E o Doriva, hein? Contra o Santos Muito vaiado O torcedor pegou no pé Principalmente pelo fato De não ter colocado o Walter Que estava no banco de reservas em campo Ele mais uma vez optando Pelo Diego Rosa Aí optou também pelo Jonathan Lateral direito E promoveu a reestreia do Abuda Que há dois meses não fazia uma partida oficial Jogou Entrou em campo No primeiro lance Quem foi tentar sair jogando Ali na entrada da área Foi desarmado E o Atlético sofreu o gol Então É aguardar para ver Que possíveis mudanças O Doriva fará Para o jogo contra a Vitória Lembrando Que ele não contará Com o Andrigo Suspenso pelo terceiro cartão amarelo E nem com o Jorginho expulso Na partida do último sábado Desta segunda-feira O que rolou no Dragão Você conferiu aqui No resumo do dia No Dragão Goiano Um abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima